Bom dia pessoal, aqui quem fala é o professor Tau de Recreação Esportiva, venho hoje aqui Com mais uma sugestão de brincadeira, correto? Venho hoje aqui com a travessia das caixas Peguei umas caixas de cor diferente, né? Com uma maior, uma menor que essa, outra menor que essa E essa menor que todas, correto? Então, nós vamos ter que fazer a travessia das caixas, certo? E depois vai ter que ficar tudo na ordem decrescente de baixo para cima ou crescente de cima para baixo Tem que ficar maior embaixo, depois a menor do que ela, depois a outra, depois a outra Menorzinha, ok pessoal? Então eu posso mexer uma de cada vez, correto? Não pode alterar, pode colocar uma em cima da outra, sempre, nunca maior em cima da menor Ok pessoal? Então, atenção, vamos começar, hein? Vai um, dois e já Põe aqui, põe ali E eu põe cá E eu põe cá E eu põe cá Põe cá Eu põe cá E eu põe isso Põe aqui Essa lá Essa aqui Coloco essa aqui Trago a pequena aqui Coloco essa e coloco a pequena em cima Aí, consegui! Nossa gente, eu não estava conseguindo assim não, a hora que eu estava tentando aqui Então, nós passamos, agora tem que fazer a travessia de volta, correto? Para terminar lá em ordem decrescente ou crescente Correto pessoal? Então vamos lá Ó, agora eu fiquei craque, aprendi a passar de primeira Essa aqui Vixe Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui E essa aqui Entenderam pessoal? É uma brincadeira simples Gostosa de fazer Num pequeno espaço Dá para fazer Dá para fazer sozinho Certo? Ou Faz um desse daqui do lado E compete com algum amiguinho Algum primo, irmão, colega Vô, tio Tia, quem estiver aí em casa É uma coisa fácil de se fazer É só usar Quatro caixas Uma de cada tamanho Certo? Tem que fazer a travessia para um lado E depois voltar para o outro Ok pessoal? Espero que vocês gostaram da brincadeira Que vocês façam aí em casa Tá ok pessoal? Um abração do professor Tá no coração de vocês Tchau, tchau